Você é uma pessoa que sente que necessita de mais paciência, que se estressa muito facilmente, sente raiva, sente irritado e o teu corpo tá te mostrando isso em forma de dores, de doença? Então fica comigo que no vídeo de hoje eu vou te falar como você pode eliminar a raiva, a impaciência da sua vida com três dicas poderosas. Música Então para você eliminar a falta de paciência, para que você consiga ter mais paciência na sua vida, estar em paz, estar no momento presente, a primeira coisa que você precisa entender é se conhecer. Sim, como se conhecer? Saber o que te provoca raiva, o que te deixa inquieto, qual é o fluxo de pensamento inconsciente que você está tendo, que você não tá percebendo? Porque essa é a questão. Nem sempre você tá consciente do que está pensando. E aquele pensamento que você não percebe que tá acontecendo, ele pode te provocar raiva, dor, ansiedade. E esse pensamento talvez seja uma projeção no futuro. Porque a raiva, a impaciência, o estresse, tá muito ligado à ansiedade. E a ansiedade vem de uma projeção do futuro. Como assim uma projeção do futuro? Quando você quer que algo aconteça imediatamente, quando você tá pensando lá na frente, quando você quer controlar as situações. Só que é impossível você controlar uma situação ou você prever um futuro. Então você sente-se ansioso por não ter a resposta que você quer. E isso gera todo esse conflito. E aí, no trânsito, a pessoa fica com raiva, alguém diz alguma coisa pra ela, já é motivo pra ela se estourar, ela já fica irritada, já fica estressada. Mas isso nada mais é do que a falta de autoconhecimento. Porque se você se conhecer, se você saber qual é o pensamento que tá te levando pro futuro, e tá te provocando ansiedade aqui, porque você não conseguiu atingir aquilo que você quer na sua imaginação ainda, então você se sente ansioso aqui no presente, se você descobrir qual é esse pensamento, se você ficar atento a isso, você já dá o primeiro passo pra mudança, porque você sai da inconsciência e vem pro consciente. Bom, estou consciente agora do que eu tô pensando e também do que eu estou sentindo. Então, a primeira dica é essa aí. Fique consciente, se conheça, conheça o que é que tá dentro de você. Quando você se sentir ansioso, se questione qual é o pensamento que tá me fazendo ficar nesse momento com raiva, ansioso. E a segunda dica que vai te ajudar muito a chegar também nesse autoconhecimento é parar. Como assim parar? Parar e respirar corretamente. Eu tenho falado muito aqui nos meus vídeos sobre meditação, sobre respirar corretamente, fazer uma respiração profunda, repetir essa respiração cinco, seis, sete vezes, até que você consiga relaxar. Uma mente contraída é uma mente estressada. O que é uma mente contraída? É uma mente que tá preocupada, que tá ansiosa, que tá lá no futuro sempre, a pessoa não relaxa. Isso é uma mente contraída. E essa mente contraída, ela só enxerga problemas, ela só enxerga o negativo, ela não enxerga nada. Nada de possibilidades na frente dela. E às vezes a possibilidade tá na sua frente. E você não tá enxergando porque a tua mente tá contraída. Então, respirar faz com que você relaxe. Quando você puxa respirações profundas, focando no teu diafragma, enchendo o teu abdômen de ar, quando você inspira pelo nariz, e expira também pelo nariz, contraindo todo o teu abdômen, você começa a relaxar. A tua mente começa a ficar relaxada. Então, nesse momento, você começa a enxergar quais são esses pensamentos que estão te levando a ficar ansioso, te levando a projetar algo no futuro, algo que você queira controlar, uma situação que não está no seu controle. Então, você já percebe isso. E o terceiro passo, bom, trouxe o autoconhecimento, respirei. E o que você pode fazer depois disso? Você pode meditar. Sim, os benefícios da meditação são incríveis, porque alivia o estresse, alivia a ansiedade, cria novos caminhos neurais no teu cérebro, deixa você mais em paz com você mesmo. Ah, eu não sei meditar, não quero meditar, isso não é pra mim. Gente, meditar é ficar em silêncio, é parar o fluxo mental. Claro que totalmente silêncio nós nunca ficamos, porque a mente está sempre pensando, pensando, pensando. Mas se você parar cinco minutos do seu dia pra respirar, focar no seu corpo, no centro do seu corpo, saber o que está acontecendo com você. Se autoconhecer, e isso com a meditação, com uma meditação de cinco minutos, você começa a aliviar o estresse, a ansiedade, a irritação, a raiva, tudo isso pra que você se sinta bem com você mesmo. Quando você está bem com você, o outro pode fazer ali qualquer atrocidade na sua frente. Não que você não vá se chocar, não que você não vá ter uma opinião, não é isso. Mas aquilo não afeta a sua paz, o seu centro. E aí você tem forças, aí você tem clareza mental, você pode ajudar as pessoas, você pode se ajudar. Mas, antes de mais nada, pra ajudar alguém, você tem que se ajudar, porque imagina você estressado, com raiva, ansioso, querendo ajudar alguém. É quase impossível, porque o que você vai ter pra dar pra essa pessoa? Raiva, ansiedade, medo, porque a raiva, ela está muito associada ao medo também. E essa ansiedade, tudo está relacionado ao medo. O que me faz ter medo? Se eu estou projetando no futuro, qual é o medo que eu tenho aqui, no presente? O que a minha mente está criando? Porque a mente, mente, exatamente, a realidade, é diferente daquilo que você fica imaginando e pensando. Mas a tua mente te tira do momento agora, do momento presente. E é isso que você tem que observar. Quando você fizer essa observação, através do autoconhecimento, se conhecer, é respirar profundamente pra acalmar a tua mente, relaxar a tua mente e meditar. Medite no que você descobriu, do medo que você tem. Faça uma intenção e depois respire profundamente, silencie a sua mente por cinco minutos. Faça intervalos durante o seu dia, durante o seu trabalho, pra ficar em silêncio cinco minutos, escutando o que teu corpo tem pra dizer, escutando o que você precisa saber sobre você pra você se acalmar, pra você relaxar. E aí a sua vida começa a andar. Por quê? Porque você enxerga possibilidades. Não adianta brigar, reclamar, ofender, xingar. Você vibra numa energia negativa. Você vibra na ausência do amor. E eu falo muito aqui nos meus vídeos sobre criar a realidade, sobre visualização, sobre meditação. Falo sobre você ganhar dinheiro, como você pode ganhar dinheiro na sua vida. e falo muito em relação a você relaxar a sua mente. Tudo isso de criar realidade, ganhar dinheiro, tá tudo relacionado a como você se sente. Enquanto você não vibra no amor, enquanto você não relaxa a sua mente, você não conquista a vida que você quer. Pra você conquistar a vida que você quer, você precisa relaxar. Deixar fluir. fluir. Ficar em paz pra enxergar as infinitas possibilidades que tem na sua frente. Porque enquanto a tua mente estiver estressada, ansiosa, você não vai enxergar nenhuma possibilidade na sua frente. Esse então foi o tema de hoje, né? Três dicas aí pra você ter mais paciência. Se você gostou desse vídeo aqui, dá um like. Compartilhe aí com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E eu vou deixar aqui em cima no card um link de um mini curso que eu fiz Peça e será atendido em três passos. Onde eu falo principalmente dessa questão de ficar em paz. De harmonia. Quanto mais em harmonia, frequência vibracional você está na frequência do amor, mais você é atendido em tudo aquilo que você quer. Se você tem algum medo, que está te deixando ansioso, é sinal que você não está sendo atendido naquilo que você quer. E quando você for atendido, você vai ver que essa ansiedade, essa raiva, esse medo, eles vão ser eliminados da sua vida. que você não está sendo atendido. Obrigado.